Ô, princesinha! Cadê, princesa? Eu tô sentiada, irmão. Tá sentiada, eu tô sentindo que você tá carente. Sim. O que que aconteceu, brother? Tá esquisito isso. Não, gente, é o seguinte, é o Pará que não está me dando mais a mesma atenção como outrora, né? Então eu estou muito carente. Tu tá carente por causa disso, brother? Claro, né, mãe? Então atende todas as ligações de São Paulo e desabafa com eles. Porra, palhaçada, vai bater uma laje, irmão? Vai fazer alguma coisa que preste, brother? O que é isso? 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 Tu vai estar batendo um bife, né? Porra! Que cavalo? Grosseria com teu... Porra! Chega de grosseria com teu irmão, porra! O que é isso? Que cavalo, porra! Tem que ver mesmo o tamanho da minha crina que eu faço trança na crina! Respeita tua mãe, Marraia! Chega de cavalo, né? Eu tô contando até três. Conta, mãe. Olha aqui, ó. Todo mundo vai falar comigo, ó. Tu tá rindo, Marraia! Eu tô rindo, porra! Tu não tá falando com as tuas amigas, ô porra! Tem homem no meio, hein? E se tem homem no meio é coisa gostosa. Para! Vamos ver o que é isso. Vai lá, vê com o que é isso. Eu não! Ah, senhora! Resolva isso pra mim, pelo amor de Deus! Só eu que resumo as coisas nessa casa, né, Michael? Pelo amor de Deus! Fica assim, cunha! Fica assim, cunha! Fica assim, cunha! Fala aqui, cunha! Não pensei que eu fosse passar isso, porra! Impressionante, né, Moreira? Impressionante como eu tenho dedo podre. Os dois homens não servem pra porra nenhuma. Eu cheio de problema com meus filhos. Tu bebendo, Moreira? Tu dá muito mole pros teus filhos, amor. Já te falei isso. Se liga. Cês tão igual, né? Que só me dá mole. Ah, pra porra. Sinceramente. Fala na lata, é danada. É claro que... Não, esforço pra porra. Que aí fica esse negócio aqui... É um chicaretinho. Cara com isso, amor. Porra. Não fala assim no meio da massa. Minha moral vai ficar aonde? No chão. Que é de onde que ela nunca saiu. Ô, Fravio, ó. Quero falar contigo. Você tá sabendo alguma coisa do Pará com o meu filho? Sei de nada, não. Me bota essa furada aí, não. Pelo amor de Deus. Ô, Fravio, pelo amor de Deus. É você que tem esse olho que tudo fala e essa língua que tudo vê. Vem aqui pra falar comigo. Tá me confundindo. Tá me confundindo. Que te confundindo, Fravio? Porque eu já te conheço. Nossa, eu te conheço no braile já, no taço. Pera aí. Pelo amor de Deus. Me respeita, Graça. Por favor, Moreira. Qual é o problema? Eu tô te enxergando aqui. Claro que eu te enxergo porque sou o médium. Eu enxergo o encosto. Vem cá. Ela fala na lata. Eu falo. Na lata. Com vontade de pegar uma lata e jogar na tua cabeça. Eu te amo demais. Tá, tá bom. Amar minha Chewbacca, tu não ama. Olha pra porra. Ô, Fravio, falar contigo. Sim. Negócio que tu tá preocupada. Ai, meu Deus. Você tá sabendo alguma coisa do Pará fazendo alguma coisa com o meu filho, por aí? Não me bota nessa furada, não, não é, Graça. Por favor. Bota ou não? Fala, fala, fala. Eu vou te dar uma chave de Chewbacca que tu vai ver. Não fui eu que falei pra senhora, mas tem um povo aí comentando que o Pará tá bancando a Marco Aurélia. Marco Aurélia? É a neta da Alzira. O neto da Alzira. Mas não fui eu que falei pra senhora. Ai, tô passando mal. Calma, amor. Calma. Não, bombinha, bombinha. Pega a bombinha. Pega a bombinha. Você nunca pegou bombinha? Que isso? É a mulher da bicicleta, porra. Calma, amor. Abana ela, abana ela. Eu vou atrás dele. Pera, amor, não. Quer que eu te beijo? Não, que me beijo. Eu vou passar mais mal ainda pra porra. Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar. Tô passada, meu Deus do céu. Nem fala, viu, piranha. Nossa, eu tô preocupada com a minha mãe. Não. Não vou ser piranha. Na verdade, o Pará está atraindo o Michael com o Marco Aurélio Neto da Alzira. O quê? O quê? Não acredito. Nem eu. Eu fazendo francesinha nele e ele é espanhola no Pará. Olha, eu vou te falar piranha. Olha só, eu também vou te falar uma coisa. Maco não vale nada, né, brother? A gente colhe o que a gente planta, irmão. É verdade. Não, mas ele nunca foi agricultor, não. Não, Michael era da pecuária. De tanto ordenhar o boi, toma cheiro.